Ganhar tão fácil, só no BAE. Rendimento campeão é no BAE, agora com taxa de 10%, a mais atrativa do mercado. Você aplica, saco. BAE, investimos em si. Eu estou aqui, fazendo essa imitação, para lembrar a senhora que só Bombril é inimitável. E mesmo assim, tem um monte de gente querendo imitar. Mas quem só usa Bombril sabe que ele é muito melhor que esses fenômenos que andam por aí. Bombril é o único, não risca e dura muito mais. Imitações não duram nada. Tudo passa, só Bombril fica. E ninguém passa sem Bombril. Bombril é fantástico. A Ana foi de férias para o Brasil com o marido e os dois filhos. Assim que viram a primeira montra, a Ana quis logo um vestido que viu de um estilista famoso. Já o marido quis fazer um passeio de moto quadro. Os amigos tinham lido que era relaxante. Os filhos pediram por um conto de gelado com todos os sabores. Na altura de pagar, a Ana não teve medo e pagou da maneira mais simples que existe. Quem tudo quer, tudo tem. É por isso que o Bic vai oferecer aos seus clientes novos cartões Bic Visa, Platinum e Gold. Com o novo chip de segurança, permite-lhe pagar e receber em todo o mundo sem problemas nem preocupações. Banco Bic. Crescemos Juntos Vibre mais, dança mais, divirta-se mais. Vive este carnaval com a Unitel. Unitel, o próximo mais próximo. Márcio Santos deixou o Brasil em 2005 para trabalhar no exterior. Ele já foi garçom, motorista e vendedor. Márcio continua no exterior. A família dele continua no Brasil. O que acontece no Brasil afeta todos os brasileiros. Não importa onde você esteja. Você deixa o Brasil, mas nunca deixa de ser brasileiro. Ganhar tão fácil? Só no BAE. Rendimento ao campeão é no BAE e agora com taxa de 10%. A mais atrativa do mercado. Você aplica e saca. BAE, investimos em si. A vida é uma grande estrada, cheia de bons e maus caminhos. Há momentos em que é preciso correr. Outros em que sabe bem andar mais devagar. Ou que vale a pena parar e apreciar o momento. Nesta viagem é bom saber com quem podemos contar. Por isso, estamos juntos. Para melhorar o serviço aos nossos clientes, a Toyota de Angola abriu mais uma oficina no meu rebento. É Luanda. Toyota de Angola. O seu anjango. O seu anjango. O seu anjango. Vibre mais, dance mais, divirta-se mais. Vive este carnaval com a Unitel. Unitel, o próximo mais próximo. Ganhar tão fácil? Só no BAE. Rendimento ao campeão é no BAE e agora com taxa de 10%. A mais atrativa do mercado. Você aplica e saca. BAE, investimos em si. Tudo o que a gente faz, faz com carinho. Como se fosse para a família da gente. É por isso que nossos produtos têm sempre um gostinho especial. São leves, crocantes, fresquinhos, como se estivessem acabado de sair do forno. Vocês pensam que o segredo está aqui, né? Não. Está aqui. Balduco. Da família Balduco para a sua família. A sua felicidade mora bem perto de si. Ela está nos momentos com a família, nos encontros com os amigos e no sorriso das pessoas de quem gostamos. A felicidade só precisa de um sítio confortável para viver a seu lado. E em Luanda existe esse lugar. O Ginga Cristina é um condomínio fechado com apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte para a sua família viver com a segurança e a tranquilidade que Viana tem para oferecer. Com uma infraestrutura moderna e prática, o Ginga Cristina possui uma ampla área de lazer, quadras polidesportivas, playground, salão de festas e um espaço fitness de última geração. E você pode ter tudo isso por apenas 82 mil quanzas mensais. Venha conhecer as nossas condições especiais de financiamento. Ginga Cristina em Luanda. A sua felicidade mora aqui. Realização GENI Angola. Vendas pró-imóveis. Ganhar tão fácil? Só no BAE. Rendimento campeão é no BAE e agora com taxa de 10%. A mais atrativa do mercado. Você aplica e saca. BAE, investimos em si. Big Brother Brasil. A convivência entre eles está cada vez mais difícil. E o jogo ainda mais gostoso de espiar. Hoje, tem prova do líder agitando a casa. Ganhar imunidade e mandar um adversário para o paredão. Nunca foi tão importante faturar a liderança. Hoje, todo mundo de olho na Globo Internacional. Big Brother Brasil.